Pois é, agora foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ter alcançado a impunidade, apesar de várias condenações por corrupção, Paulo. Lembra, né, lembra aquela loucura toda que esse homem roubou. Pois é, o TRF2, que é o Tribunal Regional Federal, concedeu prisão domiciliar ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, símbolo da corrupção. Então, Cabral está incluído na lista dos cinco últimos governadores cariocas presos por delitos criminosos contra o erário. É difícil de acreditar que o Estado se torne próspero com governadores larápios. Cabral continuará preso por existirem outras três prisões preventivas decretadas. Ele está até por aqui de ações. E os advogados já trabalham para derrubá-las e, certamente, terão êxito. Não será desta vez que ele irá para a sua casa com tornozeleira encontrar com a sua mulher e já foi liberada da prisão, está usando tornozeleira, e foi liberada com o argumento de cuidar dos filhos, os filhos de 14 e 16 anos, tinham a necessidade da presença da mãe. O interessante é que essa gente não se preocupa com as consequências de seus atos quando estão praticando esses atos que, de repente, poderão afetar os filhos, poderão afetar a família, poderão afetar amigos, mesmo porque apostam na impunidade, como estamos presenciando agora, fortalecendo o sentimento de que o crime compensa. Dias atrás, dias atrás, foi derrubado o último dos 24 processos contra Lula e, a partir de agora, transita em ambientes fechados, como se fosse inocente. da impunidade. Até porque os reais juízes, que são os cidadãos brasileiros, estão atentos, pois respeitam as verdadeiras leis. E, quando me refiro à impunidade, ela se torna ainda mais vigorosa e ainda mais fortalecida quando o ministro da Suprema Corte, lá daquela bolha imperial, do caso Gilmar Mendes, esse senhor aqui, afirma publicamente que as prisões e delações da Operação Lava Jato foram uma espécie de tortura. Ou seja, o magistrado do STF se apresenta no combate à corrupção, defendendo os corruptos ao tratá-los como vítimas. A gente está perdido. E todos nós somos o quê? Hein? O que nós somos? Que Brasil é esse? Realmente, o nosso país está do lado do avesso, onde leis são produzidas no Congresso, criando atalhos para proteger o crime, onde ministros da Suprema Corte aplicam essas leis de forma ampla com interesses localizados, protegendo o delito em detrimento das verdadeiras vítimas. As verdadeiras vítimas somos nós. pessoas. Não é esse o Brasil que queremos. atalhos.